Bom dia, família! Como vocês estão? Nossa, gente, eu tô toda suada, olha isso. Eu vim aqui pra roça, mas tá fazendo um sol pra cada um, entendeu? E aí eu tava gravando um vídeo com o cavalo. Só que assim, a Ega é tão esperta, mas tão esperta, que ela simplesmente desamarrou o cabresto e saiu correndo pra baia dela. Olha aqui, de cabresto pendurado. Aí eu vim atrás, né? Vim buscar, porque... Sem juiz nenhum. Sem juiz nenhum. Sem juiz nenhum. Com juiz nenhum. Vim sair. Vim sair. Vim sair. Obrigado.